Essa é a receita de que, mãe? Receita de goiaba. Como é que faz a goiaba? Pega a goiaba, corta a goiaba, aí vai, bate no liquidificador, coa, e aí põe na panela com açúcar e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo até ele engrossar. Fica uma geleinha. Geleia de goiaba. Geleia de goiaba. Comer com queijo, pode comer com bolacha de sal. Põe aqui na minha mão, mãe. Vamos ver. Tá muito quente? Tá muito quente, não. Com uma bolachinha de sal ou queijo. E depois que vai apagetado... Tá um pouco quente. Tá quente? Hum, que delícia. Igual goiaba mesmo. É. Bate no liquidificador, coa... Então, como é que é? Pega a goiaba, bate no liquidificador, coa ela, ela tem que ficar bem mais grossinha, né? A polpa bem grossinha. Como se fosse um suco bem grossinho. Sim, aí leva no fogo, põe açúcar e vai mexendo, mexendo até ela engrossar, ó. Pode congelar ela, põe na geladeira, congelar não, põe na geladeira, né? É. Ela vai dar mais uma encorpada, né? É. É, isso aí. Ela vai ficar mais endurecidinha um pouquinho. Isso pra passar na bolacha de sal ou no queijo. O queijo vai ficar bom. Então, essa é a receita caseira da avó Maria, né? Tá tchau aqui, mãe? Tchau! Essa é a receita caseira da avó Maria, da roça. Isso. Tchau! 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 Tchau!